Oi, pessoal! Espero que vocês estejam muito bem. Essa é uma aula pra gente alongar e relaxar. A gente vai estar focando em não criar tensão aqui nos ombros e no pescoço, tá? Que muitas vezes a gente viu o pessoal fazendo as posturas e ficando assim, criando tensão nessa área aqui do pescoço e dos ombros. Então, a gente vai focar em alongar os braços de uma forma correta, tá? Ativar a musculatura dos braços, ter o ombro no lugar certo, sem estar criando tensões necessárias nos ombros e no pescoço. A gente também vai estar alongando bastante a parte de trás das pernas, então, pro meu pessoal que tá trabalhando em melhorar o alongamento, essa é uma aula bacana pra você e a gente vai relaxar nas posturas e no final da aula. Espero que vocês aproveitem e... e ninxavaça, né? Eu recebi uns comentários e eu não sei se eu respondi, se eu não respondi. Tem tanto comentário e e-mail, gente, então demora pra eu responder. Mas eu quero falar que pra quem pediu modificação enxavaça, né? O que você pode estar fazendo é dobrar os joelhos, traz os joelhos juntinhos e separa os pés numa distância maior que os seus quadris. Então, os joelhos dobrados, tá? Os pés no chão, separa os pés numa distância maior que os quadris. Ou você pode colocar uma almofada embaixo dos seus joelhos. Beleza? Espero que tenha ajudado e que vocês aproveitem muito. Namastê. Então, a gente vai começar numa posição sentada, numa posição confortável pra você. E a gente vai rolar os ombros pra trás e pra baixo. Queixo paralelo com o chão. Traz as mãos lá pra frente. Uma mão em direção à outra. Com as palmas das mãos uma em direção à outra. Com os dedões voltados pra cima. Traz os ombros pra trás e pra baixo. Sente o alongamento aqui, trazendo os tríceps pra dentro. E o bíceps pra cima. Ativando a musculatura dos braços. Fecha os olhos com o queixo paralelo ao chão. E três respirações profundas aqui. Ativando a musculatura dos braços. E sentindo o topo da cabeça indo em direção ao céu. Trazendo a sua intenção pra estar aqui e agora, neste momento. Com os ombros relaxados, com a coluna longa. Inala. Exala. Coloca as mãos no chão. E você vai vir pra uma posição de quatro. Então, espalha os dedos das mãos bem, bem espalhados. E aqui é a mesma coisa. Você vai rolar o tríceps pra baixo e o bíceps pra frente. Então, a parte de dentro do seu cotovelo vai estar voltada pra frente. O cotovelo vai estar voltado pra trás, né? Mas se você é muito flexível, você não quer dobrar demais, tá? Você dobra um pouquinho o cotovelo se você precisar. Depende de pessoa pra pessoa. Joelhos na distância dos quadris. E aqui a gente vai realmente focar em primeiro trazer os ombros pra fora das orelhas. Puxando o chão com as mãos, ativando os braços, tá? Puxa mesmo o chão com as mãos. Espalha os dedos. Sente os seus braços bem, bem fortes em direção à terra. Inala. Exala, relaxa pela boca. E aqui a gente vai fazer a pose da vaca e do gato. Então, você vai inalar. Traz as escápulas pertinhos uma da outra. Olha pra cima. Exala. Redonda a coluna. Traz o urso púbico e o queixo pra dentro. E inala, abrindo. Exala, arredondando. Eu quero que você sinta o seu próprio ritmo, siga a sua própria respiração conforme você inala. E exala. Fazendo com que a sua respiração te guie. Exala. Mais duas vezes. Inalação profunda. Exalação longa. Os ombros pra fora dos cotovelo... Pra fora da orelha. Inala, abrindo o peito. Exala. Vem pra uma posição neutra. E vem pra pose do cachorro olhando pra baixo. Leva o bumbum lá pra cima. E hoje a gente vai continuar com as pernas longas, tá? Então, você vai ficar na pontinha dos pés. Trazendo o bumbum pra cima e pra trás. Alongando a coluna. Mas você quer manter o mesmo alinhamento nos seus braços. Então, ao invés de colapsar nos ombros, que nem a gente estava fazendo antes. Puxa o chão com as mãos. Mas traz os ombros pra fora. Então, tem uma tração. E tem bastante espaço aqui entre a sua cabeça, entre as suas orelhas e os ombros, tá? Então, as mãos puxam o chão e os ombros puxam pra trás. Então, existe uma tração nos braços. Os cotovelos continuam voltados pra trás. Trazendo os tríceps pra dentro e o bíceps pra fora, tá? E a gente vai focar aqui realmente em ter esse espaço nos ombros. E respirar alongando a coluna, tá? Aqui na pose de cachorro olhando pra baixo. Levanta, levanta o bumbum pra trás. Alongando a coluna. Coluna super, super longa, tá? Três respirações aqui. Pode ficar na pontinha do pé. Não tem problema. Inala. Exala. Exala. Se você precisar, pode dobrar os joelhos ou traz os cotovelos pro chão. Os calcanhares pro chão. E caminha suas mãos em direção aos seus pés. Então, na pose do Adho Mukha, as mãos estão na mesma distância dos pés. E você vai manter aqui, que é a mesma distância dos seus quadris. E relaxa. Então, aqui a gente quer manter as pernas retas para hoje. Então, você pode colocar a mãozinha aqui na sua canela, tá? Se for muito pra você flexionar pra trás. Ou relaxa. E não tem importância de a sua mão tocar o chão ou não. É uma... Aqui a gente tá... Eu quero que você foque em relaxar os ombros e relaxar o pescoço. Relaxa a cabeça. A cabeça bem pesada. E a gente vai começar a trazer a nossa energia e a nossa intenção para os calcanhares. Então, você vai sentir seus calcanhares super, super pesados em direção à terra. Traz o bombom na mesma linha dos calcanhares. E você vai estar sentindo um pouquinho mais na parte de trás das pernas, tá? Então, a gente vai respirar aqui, respirações profundas. Procurando aqui um alongamento na parte de trás das pernas. Mas sem forçar a coluna ou os ombros ou o rosto, tá? Respira aqui profundamente. Respira aqui profundamente. Respira aqui profundamente. Aí aqui, você vai continuar com o peso nos seus calcanhares, né? E você vai caminhar as suas mãos de volta para a pose do cachorro olhando para baixo. E talvez os seus calcanhares saiam do chão para você manter a integridade da coluna. Mas, você continua com o peso nos calcanhares. Então, você está realmente trazendo um bombom para cima e para trás. E os calcanhares para baixo. E isso vai trazer o alinhamento e também o alongamento nas suas pernas e quadris, tá? Então, os calcanhares podem tocar o chão ou não. Não tem problema. A variação que você estiver fazendo, faz com a perna longa, com a coluna longa, tá? E se os seus calcanhares tocarem o chão, você vai focar em tirar os dedos dos pés para fora do chão. Realmente, trazendo o peso para os calcanhares e trazendo o bumbum para trás e para cima. Então, você está alongando a coluna e a parte de trás das suas pernas, tá? Respira. Sem perder o alinhamento nos braços que a gente falou no comecinho da aula. E inala. Dobra os joelhos, olha para frente. Exala, pise entre as mãos, um pé por vez. Inala, alongando a coluna. Exala, flexiona para frente mais uma vez. E aqui você pode segurar os seus cotovelos, tá? Se você quiser. Realmente, trazendo aquela energia do bumbum para cima e os calcanhares para baixo. Então, tem essa tração nas suas pernas, tá? Ativando a musculatura abdominal. Três respirações aqui. Relaxa o pescoço, relaxa a cabeça. E aí, a gente vai inalar. Levanta. Exala. Relaxa. E aqui a gente vai focar na pose da montanha, na Tadasana. Então, você vai vir para a metade do seu tapete de yoga. Que nem eu estou aqui, bem no meio mesmo, no centro, tá? E a gente vai realmente sentir o peso se distribuindo pela sala dos pés. Ativando as pernas. Rola os ombros para trás e para baixo. Porque normalmente a gente está assim, né? A gente não quer fazer yoga assim, né minha gente? Então, por isso que a gente fala, só para lembrar o pessoal aqui, né? De abrir o peito. E o queixo, muitas vezes a gente está assim, né? Olhando para baixo. Procurando alguma coisa. Ou então aquela coisa, né? De coitadinha. Essa é a postura assim. Ai, eu estou tão triste. A vida está ruim. A gente não quer essa postura no yoga. A gente quer a postura da pessoa feliz. Como que é a pessoa feliz? A pessoa feliz é uma pessoa aberta, né? Então, você está com a coluna longa, com o peito aberto. Com a musculatura aqui do seu abdômen super forte. Estabilizando a sua coluna. E com o queixo paralelo com o chão. Que isso vai tirar a tensão também aqui da parte de trás, tá? Do seu pescoço, na sua coluna cervical. Então, não é o queixo empinado. É o queixo paralelo com o chão mesmo. Alongando aqui a parte de trás do seu pescoço, né? E sentindo o topo da cabeça indo em direção ao céu. Então, você sente esse alongamento aqui na sua garganta e no seu pescoço, tá? Com o peito aberto. Montanha. Pose da montanha. Ou o que eu gosto de chamar de pose de gente feliz. Três respirações aqui. De repente, você faixa os olhos. Ou olha pra frente. E sente como que é você ficar em pé com uma boa postura. Eu sei que é simples. Pode parecer bobagem. Mas a gente passa tanto tempo sentado, ou dirigindo, ou na frente do computador. Que isso aqui, a gente não tem o hábito de fazer. Então, a gente respira aqui. Deixa o seu corpo absorver essa postura da pessoa feliz. Aí, daqui, a gente vai abrir as pernas. No estilo yengar, a gente dá um pulinho, né? Mas eu não sou professora de yengar, do estilo yengar. E eu tô fazendo aqui uma mistura de rata com yengar para os curiosos, tá? Então, aqui, vamos só separar os pés numa distância que as mãos estão em cima dos pés. Então, a gente fala da pose da estrela, né? E aqui, você vai... A mesma coisa. Você vai sentir a energia para a ponta dos dedos, das mãos. E os cotovelos estão para baixo. E é quase como se as mãos... Desculpa. Os ombros estão para baixo. E é quase como se as mãos e os cotovelos estivessem um pouquinho para cima dos ombros. Quase como. Que essa é a energia que você vai estar sentindo nos seus braços, conforme você está ativando a musculatura dos seus braços, tá? E aqui, você nota como existe bastante espaço entre o meu pescoço e o meu ombro. Então, a gente quer manter esse espaço aqui, tá? Não deixar o ombro para cima, não. Então, mantém esse espaço aqui. Aí, você vai trazer o pé esquerdo voltado para frente. O pé direito vai estar, tipo, 3 horas da tarde, né? Mas, conforme você traz o seu pé direito, a perna direita continua voltada para frente, tá? E a perna esquerda volta para o lado esquerdo. Então, a gente está abrindo os quadris aqui. É essa sensação aqui, tá? Aqui estão os meus quadris. Ativa as pernas. E se você for um pouquinho mais tenso, eu recomendo você abrir um pouquinho mais as pernas, tá? Você vai ter mais espaço para a gente ir para a pose do triconasse, né? Então, você continua com os braços nesse alinhamento, sem criar a tensão no pescoço ou nos ombros. Aí, você vai trazer o bumbum direito um pouquinho mais para trás. Alongando a mão esquerda lá para frente. Inala. Aí, você vai exalar. A mão esquerda vai para um bloco. Ou vem aqui, ó. Eu vou botar aqui na canela, tá? Aí, você rola mesmo o peito para trás, né? De gente feliz, sem colapsar. E aí, a mão direita vem para cima. E aqui é a mesma coisa. Então, ao invés dos ombros colapsarem aqui no pescoço desse jeito, ó. Alongando, super feliz, tá? Com a postura longa. Então, voltando para a pose do triângulo, né? Você quer realmente abrir o peito, rolar o peito direito lá para trás. Você vai sentir o alongamento aqui na lateral direita, tá? E sem colapsar aqui nas mãos ou nos ombros, né? E respira. Continua com as mãos super, super alongadas. Com os braços super fortes. Inala, levanta. Hum... Aí, a gente vai trocar para o lado direito, né? Traz o quadril esquerdo aqui para trás. Abre as mãos. Abre os braços. Traz a mão direita lá para frente. Quadril esquerdo para trás. Alongando a coluna. Mantenha o alinhamento nos seus ombros. E exala a mão direita para o chão. Mão esquerda lá para cima. E a sua mão não precisa ir até o chão, não, tá? Não tem problema. Pode ficar aqui na canela mesmo. Continua rolando o ombro lá para trás. Ombro esquerdo para trás. Abrindo o peito esquerdo, tá? E a mão esquerda vai lá para cima. E respira. Sem colapsar aqui nos ombros, né? Respirações profundas. Inala, levanta. Exala, traz as mãos juntinhas. E aqui, os dedos dos pés estão voltados para fora. Os calcanhares para dentro. Você vai trazer as mãos nos seus quadris. Com a coluna super longa, você vai primeiro inalar um pouquinho mais para trás. Traz o peito lá para cima. O queixo um pouquinho lá para cima. Alongando o peito. Inala. Exala, flexiona para frente. Trazendo a cabeça em direção ao tapete de yoga. Relaxa. E coloca as mãos no chão. E aqui, com as mãos no chão, você vai vir ao pontinho dos dedos, tá? Inala, abrindo o peito, olha para cima. Então, eu quero que você sinta o alongamento na coluna. Pode ficar aqui na pontinha dos dedos das mãos mesmo, tá? Se você quiser, pode separar os pés numa distância maior. Vai ser mais fácil para você. Com a coluna longa, você vai trazer o peito como se o peito tivesse o olho para frente e para trás. Flexiona um pouquinho mais. E dessa vez, talvez você traga as mãos na mesma linha dos pés e o topo da cabeça no chão. Talvez isso aconteça, talvez não. Não tem problema. O que eu quero é que você sinta o alongamento na parte de trás das pernas. E provavelmente na sua lombar também, tá? Respira. Se as suas mãos estiverem no chão, puxe o chão com as mãos. E mais uma vez, mantenha aquele alinhamento dos ombros para fora das orelhas, tá? Respira. A gente vai ficar aqui mais um pouquinho. Isso aqui é como se fosse substituto para a nossa invertida, tá? Para a cabeça estar realmente no chão. E eventualmente daqui você vai para a Shishasana, né? Vai para a posta de ponta cabeça. Mas não é o foco da nossa aula de hoje. Então, você vai fazer o que se sentir melhor. E respira. Mais cinco respirações. Ombros para fora das orelhas, mãos puxando o chão, coluna. O bombom trazendo lá para cima os calcanhares pesados no chão. Respire. 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 Inala. Traz as mãozinhas para os quadrinhos. Ele levanta. E aí. Exala. Traz os pés juntinhos. Dessa vez você vai para frente com o seu peito voltado para frente no tapestinho de yoga. Dobre os joelhos no chão e vem para uma pose sentada. Então, a gente vai fazer aqui a Badakonasana. Ou a pose da borboleta, né? Então, todo mundo sabe, muitas pessoas sabem, muitas pessoas sabem a gente fazer educação física na escola, mas a gente vai fazer isso numa forma um pouco mais consciente da nossa coluna, né? Então, o que acontece? Aqui você vai segurar os dedos dos pés, o dedão do pé com o seu dedo indicador e o seu dedo do meio. E aqui, você vai criar uma tração. Então, você vai puxar o dedo do pé e trazer o peito para frente e para cima. Então, dá uma olhadinha aqui. Normalmente, a gente está assim na borboleta. E aqui a gente quer fazer o contrário. Aqui na Badakonasana, você quer trazer o peito para cima, rolar os ombros para trás, alongando a coluna, tá? Então, a gente vai ficar aqui hoje, rolando os ombros para trás e para baixo. Existem, claro, outras modificações e outras coisas que a gente pode estar fazendo. Mas hoje, eu quero realmente focar aqui em tirar a atenção dos ombros e do pescoço, tá? Que a gente vê isso na sala de aula demais, demais, demais. Então, acho que vale a pena estar falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas estão assim, 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 assim. Tudo torto, né? Então, a gente tem que alongar a coluna, pose de gente feliz. Ombro para baixo, queixo paralelo com o chão, alongando o pescoço. Respira. Aí aqui, olha só o que a gente vai fazer. Do Subta Badakonasana, você vai continuar trazendo o peito lá para frente ou para cima, continuar com a tração nos pés. Você vai trazer o peso um pouquinho mais para trás, para o bombom. E você vai tentar esticar as suas pernas. E, de repente, você não estica. Isso aqui vai ser o que vai ser, tá? Com os joelhos dobrados e não tem problema. De repente, você levanta as pernas um pouquinho mais e estica as pernas. E aqui, você realmente traz o peito para cima e continua com a tração aqui nos dedos dos pés. Respira. Tração, trazendo o peito para frente e para cima. Os descalcanheiros não precisam estar juntos necessariamente, tá? Mas a coluna precisa estar longa. Respira. Inala. Exala, dobra os joelhos, volta para o chão. Então, a gente vai esticar as pernas, né? E a gente vai fazer a famosa Pashmottanasana, que é de flexionar para frente. Então, a gente está trabalhando com a parte de trás das pernas, né? A gente está alongando. E eu quero que você preste bastante atenção que se a sua coluna te incomodar, dobra os joelhos e flexiona para frente, tá? Ou então, nem flexiona para frente, deita por um pouquinho. Mas aqui, você tem que estar com a coluna super longa. Inala as mãos lá para cima. Uma palma da mão voltada para cima, para a outra. E exala, flexiona para frente e para trás. E para frente e para baixo. E aqui, você pode segurar o dedão do pé. Então, às vezes, a sua mão vai ficar aqui na sua canela, né? E não tem problema. Às vezes, você vai ficar aqui hoje, faz essa aula mais vezes, faz mais yoga. Eventualmente, você vai ver o seu corpo se abrindo. Então, não tem problema. Se aqui for onde você vai ficar hoje, você vai ficar, vai respirar, sentir o alongamento nas pernas, tá? De repente, você vai um pouquinho mais para frente e segura os pés. De repente, isso acontece. De repente, não. Não tem... Não quer dizer nada. A questão é, a gente está procurando manter, mais uma vez, esse espaço aqui entre a orelha e os ombros, relaxando o pescoço, tá? Então, essa área aqui está bem tranquila enquanto você está indo para o alongamento. Mais três respirações. Inala pelo nariz, segura, exala pela boca e relaxa. Devagarzinho, inala, levanta. E aqui você vai dobrar o joelho direito, trazer em direção ao peito, alongar a coluna. Cruza a perna esquerda, perna direita sobre a esquerda. Inala a mão direita lá para cima. Exala para trás. Mais uma vez, continua com essa distância entre o ombro e as orelhas. Inala as mãos lá, mão esquerda para cima. Exala, torce. Três, três exalações aqui. Sem colapsar nos ombros, hein galera? Focando em criar espaço, relaxar o pescoço. Inala de volta para o centro. Estica a perna direita. Cru, traz a perna esquerda em direção ao peito. Inala, alongando a coluna. Cruza. Mão esquerda vai lá para cima, inala alongando. E para trás. Inala a mão esquerda para cima. E exala, torce. E exala, torce. Inala de volta para o centro. Dobre os joelhos e rola para trás. Traz as mãos embaixo do bumbum. Traz os pés na distância dos quadris. Inala o bumbum para cima. Traz os quadris para cima. Sente aqui no seu pescoço. E respira. Inala. Exala, traz o bumbum para baixo. Traz os joelhos em direção ao peito. Dá um apertão. Três respirações aqui. Inala. Exala. Shavasana. Então, eu não vou fazer a Shavasana, mas você vai fazer a Shavasana. E você vai estar deitadinho com as palmas das mãos voltadas para cima, com os pés numa distância mais ou menos do seu tapetinho de yoga. Os olhos estão fechados. Relaxando o rosto, pescoço, os ombros. Sinta o seu corpo todo no chão. Vamos inalar pelo nariz. Exala pela boca. Relaxando o corpo profundamente, deixando a gravidade. Toma conta de você. Relaxando em direção à terra. E eu vou cantar um mantra, que é o mantra Hare Krishna. Continue com os olhos fechados e relaxe. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Devagarzinho, marcha os dedos dos pés e das mãos. Dobre os joelhos e role para a direita. Inala, levanta para uma pose sentada. E essa é a nossa prática de hoje. Muito obrigada por dividir a sua prática comigo. Do meu coração para o seu, muita paz. Namaste. Namaste. Amém. Amém. Amém.